Nessa época você usava minicrack de supositório? Que papo é esse? Minicrack ajudava. Supositório? É, curava vários problemas. Toda vez que a pessoa estava tendo um problema, enfiava um minicrack no peixe e tu lá, passava. Nunca mais as pessoas tinham problema. É lógico, tinha morrido, não tinha problema nenhum. Não morre. Depois que morreu...